Mas olha, Daniela, eu comecei a cantar os primeiros versos de trova lá nas rádios do interior, digamos assim, em Santo Ângelo, Rádio Santo Ângelo, em Santo Ângelo. O senhor é natural de Santo Ângelo? Eu sou de São Luís Gonzaga. Aí é missioneiro. Praticamente me criei em Santo Ângelo, né? Porque eu era um menino meio doente, meu pai faleceu, eu tinha nove anos. Aí as freiras de Santo Ângelo, naquela época, todos os hospitais eram comandados por freiras, né? Sim. Tinha as irmãs, a madre que era a chefe. Aí a falecida minha mãe me levou lá pra fazer uma consulta, não sei como é, foi uma freira pediu pra ela, disse a senhora não deixe segurir com nós aí. Aí a mãe deixou. E eu fiquei 17 anos com as freiras. Olha só, rapaz. Aí eu era o estafeta, fazia serviço da rua, compra, tá? Sim. Matava galinha, depenava pras freiras, varria a pátria, tudo era bom pra mim. Olha aí, rapaz. Aí nós jogando bolita numa piazada da época, jogávamos muita bolita. Hoje não se faz mais, não é? Não, não. Hoje eles olham, não sabem o que é mais novo. As agonizadas, nós jogando bolita e eu fazendo uma rima com o nome de cada piá que estava com nós, ali na cada gurita. Aham. É, o sei o que, o Dari, cabeça de patinho, filandetal. E tal, foi e esparou um senhor com as mãos pra trás ali, parou. Aí ele disse assim, gurita, não te anima a ir na rádio e dizer uns versos? Ó. Diga, eu me animo. Fia louco de vestido, né? Tinha uns 13 mesmo. 13 anos? É. Olha só. Aí eles, então, vou te levar sábado lá na Rádio Santo. Tinha um programa chamado A Voz dos Pampas. Olha aí. E o nome das trovas, na época, na região lá, chamavam-se Os Maicás. Os Maicás. Era o Senair Maicá, o Adel, que é irmão dele, ele tinha uma dupla, irmãos Maicá. Aham. Aí o Bogo, o Major Bogo, que era o que me levou lá, me colocou cantar com eles. E era dia do soldado, né? Uhum. Era um dia especial, dia do soldado. E o Bogo era militar, mandou que nós cantassem, homenageando o soldado. Daí um deles falou que eu era um soldado inferior, não prestava pra ir na guerra, não sei o quê. Aí eu apliquei o Arrima no Arna. Digo, não prestava pra ir na guerra, agora eu vou te explicar, não sei o quê, que se eu entrar na guerra, eu acabo com os Maicás. E aí eu vou... Bah, já chegou dando com dois pés. É, já ganhei, já despachei eles também ali, é, programa de auditório, né? Sim. Aí eu me aplaudi por ser um menino, certo? Acharam importante uma criança cantando. Imagina. E dali foi indo, cada final de semana eu tinha o programa A Voz dos Pampas e o Graveto do Passado, no domingo. Aham. Eu ia nos dois daí.